E aí galera do YouTube, mais um vídeo para vocês, gafo para aquele pneu 20.4 daquelas bicicleta parte elétrica, pneu grosso, entendeu, parecendo um pneu de moto, então a gente vai fazer um garfo para ele, entendeu, então a gente vai mostrar as duas peças, para a base do quadro do garfo, eu já falei que eu fiz isso aqui, de ferro, entendeu, duas peças de ferro, para as bengalas, eu fiz essa parte aqui, dá até para colocar freadisco, entendeu, também de tudo de ferro aqui ó, fiz o desenho certinho, dos dois, das duas bengalas no caso, entendeu, a gente vai usar o tubo de 3 quartos, para fazer esse garfo, ok, e vai ter em torno de 56 centímetros de comprimento, então o que acontece, eu peguei o garfo aqui, para fazer o suporte do garfo, eu peguei esse garfo velho aqui, cortei ó, fiz essa peça, agora a gente vai fazer a vantagem para você ver. bom Maker bom bt у bom bom Vamos lá. Vamos lá. Vai ser isso aí, entendeu? Esse aqui é o pescoço da bicicleta comum. Passa onde prende ali o garfo, o garfo ali no quadro. Entendeu? Eu cortei. Porque aqui dentro tem que ter a mesma medida para não ter diferença. Aqui, ó. Ok? O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer agora é cortar o... A bengala. Ok? A bengala tem torre de 50... Tem 52.7, 15.7 centímetros. E ela é para aquele quadro de bicicleta parte, né? Não é para bicicleta comum. O corpo de bicicleta comum, ele é maiorzinho um pouquinho. Tá aqui. E aí Vamos lá. 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 E aí 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 E aí, só lá aqui. Obrigado. 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 Agora eu vou fazer só para depois mostrar para vocês como ficou. Vamos lá. 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 Vamos lá.